A batalha no Calvário Era cante entre o mundo e o nosso Senhor Lá estava a nossa sorte Jesus Cristo lutava por nós A dor, a tristeza e a morte Atacavam ao nosso Jesus E seu sangue com o pó misturado Apagava do seu gosto a luz Um rei coroado de espinhos Céu e seu trono era cru Nossa alma estava em jogo E aos poucos fugiam a luz De minuto a minuto O conflito Chegando ao seu fim Por tudo isso lutava Jesus Porque ele amou A mim E o seu prado era forte e tremendo Sua voz, a pedra quebrou E o céu do templo É rascado Ele grita Consumado está Se você soubesse a extensão Desse consumado Você daria a glória agora É o fim Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo É o Senhor É o Senhor